Oi gente, eu tô aqui ó, descendo as escadas, quer dizer, fechando a porta com o Gui, eu vou fazer um vlog pra vocês, no shopping, espero que a luz esteja boa, porque tá bem cedo, e eu tô quase cega aqui, eu vou desligar aqui, senão eu vou cair aqui da escada, tá gente, mas daqui a pouco eu volto. Só não deixa o bebê cair, hein dona? Nossa, não vou até ir. Nossa, não vou até ir. Nossa! Eu tô preocupada com o bebê. Será que eu só vou... Ela diz que ele não vai cair, gente. Mas a vó sempre preocupa com o bebê, mesmo que a mãe diz que ele não vai cair. Tá bom agora, gente? Vamos lá. Gente, que sorte. Olha o tanto de tickets. Mil tickets. Nessa roleta aqui, ó, eu consegui mil. Aqui tá marcando 900 e pouco, mas eu consegui mil. Ó, mil. E o menino, ele não tinha tirado tudo, aí tinha sobredo 192, aí vai sair 192 também, tá? Ai, vai logo. Vai logo não, pode continuar. Ganhei o dia. Tá gravando? 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 Eu vou ficar com o gordo O gordo dela Nesse jeito que faz o Gui O Gui vai gorfar Tem que ver que o Gui vai gorfar Legal, passa por cima do abajur Quer dizer, balança do abajur É um mosquito, credo É uma mosca Então, se você tiver o 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 A gente fica aqui A gente fica aqui A gente fica aqui Assim como o 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 Que ele vai a fazer Vamos lá No o o o o A gente fica här A gente fica aqui Ficou demais 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 Ficou demais